Oi gente, vamos... Nós estávamos aqui na última aula, na página 307, no exercício 6. Aí, resolvi alguns com vocês durante a aula, né? Ao vivo e a cores, lá no quadro. O que a gente precisa? Para continuar aqui, vamos continuar na resolução dos exercícios aqui. Então, o número 7 está dizendo assim, a solução de uma inequação é dada por S igual a X pertencente aos números inteiros, tal que os X sejam maiores do que menos 5. Então, quer dizer, quando eu tenho um X maior do que menos 5, eu vou ter números que estão à direita do menos 5. E como eu estou no conjunto dos números inteiros, eu só posso contar com os números inteiros, ou seja, não pode ter vírgula e não pode ser fração que dê número com vírgula. Então, eu posso ter aí números negativos e positivos maiores do que menos 5. Concorda comigo que X maiores do que menos 5 vão ser os elementos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3... E por aí vai, né? Então, é isso que esta expressão quer dizer. Que você tem X pertencente aos números inteiros, inteiros. Então, não pode ter número com vírgula. Tal que o X tenha que ser maior do que menos 5. Não é maior ou igual. Se fosse maior ou igual, podia ir ao menos 5. Como é só maior, não pode. É só a partir dele, né? Então, um outro modo de escrever, olha lá. Como a gente pensou, um outro modo de escrever pode ser menos 4, menos 3. Então, a gente tem aqui, olha. A última opção é uma boa resposta. Ok? Então, lembra disso. Lembra que você vai ter naturais. N de naturais, que é 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Você vai ter Z de inteiros. Aí você vai ter toda a parte negativa. Mas também vai ter a parte positiva, né? E aí você vai ter os racionais. Opa! Que pode ser todo mundo quer natural. Todo mundo quer inteiro. Vou colocar aqui. E você também vai ter as frações. Você também vai ter os números decimais exatos. Você vai ter também as dízimas periódicas simples. Você vai ter eles negativo. Você pode ter dízima periódica composta. Ok? Então, esse é o inteiro. Esse é o maior conjunto que a gente conhece até agora, tá? Então, você tem que lembrar disso aqui. Tudo bem? Vamos ver o outro. Aqui ele diz assim, olha. Em uma empresa, o lucro mensal é definido como o total recebido com as vendas, menos os gastos. Ou seja, lucro igual a venda, menos os gastos. Ok. Tranquilo. Dá para entender, né? Eu tenho uma empresa. Se eu gasto... Se eu vendo 2 mil e gasto mil, o meu lucro é de mil. Se eu gasto 5 mil e o meu lucro... O meu... A minha venda é de 8 mil. 8 mil menos 5 mil, 3 mil. Tá? Então, lucro sempre. Aquilo que você gasta, aquilo que você vende. Faz a diferença da venda com o gasto. Como está aqui. Tudo bem. Só que a pergunta é... Para que o lucro seja positivo. Ou seja, para que você tenha lucro, não tenha prejuízo. Né? Como que pode ser? Como que a gente tem que ter? Vendas igual a gastos? Pensa comigo. Se eu tenho a quantidade de vendas igual a quantidade de gastos, o que acontece? Você tem lucro? Não. Né? Então, pensa... Se você vende 5 mil e gasta 5 mil, você não tem lucro, mas também não tem prejuízo. Então, com isso a gente já sabe. Não podemos ter venda igual a gasto. Vendas maior do que gastos? Se eu vendo 5 mil e gasto 3, ainda me sobram 2. Ou seja, aí eu vou ter uma quantidade positiva. E essa quantidade positiva é o meu lucro positivo. Então, por enquanto, uma boa resposta é a letra B. Na letra C fala... Venda menor do que gastos. Pensa, se você gasta 5 e só vende 2, vão faltar ainda 3 mil reais para você completar seus gastos. Então, aí você está tendo prejuízo. Essa não é uma boa resposta. Não é uma boa resposta. Somente a ideia da letra D de venda ser diferente de gasto não é suficiente. Por quê? Porque além de ser diferente, você precisa ter venda maior do que gasto. Para que você tenha um lucro real, um lucro positivo. Então, no caso, a melhor resposta é a letra B. Tá bom? Aqui, a moral do exercício é você interpretar o sinalzinho. Tá? Aqui, tudo bem? Qualquer dúvida a gente fala no chat, tá? Ó, vamos ver o exercício 9. O salário mensal de um vendedor de seguros é definida por uma parte fixa de 5 mil reais, mais uma parte variável de 350 reais para cada seguro vendido naquele mês. Em função da quantidade X de seguros vendidos por mês, a inequação que apresenta um salário em reais, igual ou superior. Opa, eu já tenho um indício já. Igual ou superior. Quer ver? Deixa eu voltar uma partezinha aqui, ó. Olha aqui. Onde está lá no começo do livro, você tem esses símbolos aqui. Símbolo, só o símbolo de maior, então quer dizer que é maior que, só maior que, só o símbolo de menor, menor que. Quando ele tiver essa partezinha, um tracinho do sinal de igual embaixo, está falando que tem que ser maior ou igual. Quando tiver o símbolo de menor com um tracinho do sinalzinho de igual embaixo, você está falando de menor ou igual. Então, a própria questão já indica que ela quer um salário igual ou superior, ou seja, igual ou maior. Vamos primeiro procurar esse sinal. Ó, sinal de maior, sinal só de maior. Sinal de maior ou igual, sinal de maior ou igual. Então, a princípio, ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra B. Porque eu já estou indo por essa ideia aqui, ó. Igual ou superior, então eu estou usando o sinal de maior ou igual. Então, vai ser um desses dois. Como é que eu vou definir qual dos dois? Pensa só, eles são 5 mil reais fixos, mais 350 por seguro. Ou seja, se ele vende um seguro, ele ganha 350, mais 5 mil. Se ele vende dois seguros, é 2 vezes 350, mais 5 mil. Se ele vende três seguros, 3 vezes o 350, mais 5 mil. E assim por diante. Então, quer dizer, os 350, ele vai ser um multiplicador da quantidade de seguros que ele vende. Ele chama a quantidade de seguro de x. Então, eu vou ter que ter uma expressão dos 350 vezes x. A questão, a função que tem aqui, ó, que apresenta o multiplicador 350 pela quantidade de x é a letra B. Então, veja. A princípio, nós temos a letra B como uma boa resposta. Por quê? Tem os 5 mil fixos, que ele ganha de qualquer jeito, mais os 350 reais vezes a quantidade de seguros, que aqui, se ele vender uma, eu multiplico por um. Se ele vender dois, eu multiplico por dois. Se ele vender três, eu multiplico por três, né? O sinal de maior ou igual, que está sendo representado por essa frase. E o valor de 10 mil. Então, nesse caso, a melhor resposta é a letra B, por conta de toda essa estrutura que foi dita aqui no exercício 9. Está certo? Vamos para a questão 10. A média M de uma escola é calculada pela seguinte expressão. Prova 1 mais prova 2, somo, divido por 2. Ok. Se M, ou seja, a média, precisa ser igual ou superior, de novo, Se eu estou falando de igual ou superior, eu estou falando do símbolo de maior ou igual. Me ajuda aqui. Me ajude. Me ajude. Símbolo de maior ou igual, símbolo de menor ou igual. Símbolo de maior, símbolo de menor. Por enquanto, a melhor resposta é a letra A. Vamos ver. Ele fala, se M precisa ser igual ou superior a 5. Bem, observe essa questão aqui, essa situação. Vou colocá-la aqui para a gente. Deixa eu inserir a equação. Vou inserir a equação aqui. P1 mais P2. Ah, esqueci do parente. Parente aqui. Parente aqui, dividido por 2. Não? Travou? Deixa eu um momentinho. Aqui, dividido por 2. Isso tem que ser maior ou igual a 5. Foi o que ele disse, né? Maior ou igual... Cadê a minha? Maior ou igual aqui. Maior ou igual a 5. É isso que está escrito lá. Continua aqui comigo, nessa equação. Está vendo esse 2 que está dividindo? Você concorda comigo, já que a gente viu na aula anterior, que resolução de inequação é a mesma coisa que resolução de equação? Ou seja, o que está somando passa subtraindo. O que está multiplicando passa dividindo. O que está raiz passa potência. E assim, vice-versa? Então, você concorda comigo que P1 mais P2 tem que ser maior ou igual a 2 vezes 5, 10? Certo? Então, vamos lá observar qual é a melhor resposta. Ou seja, qual é a resposta mais parecida com essa daqui? É a letra A mesmo. Primeiro, a gente decidiu por ela a partir da frase igual ou superior. E depois, a gente fez os cálculos equivalentes a essa fórmula, usando o 5, porque ele disse, a princípio, que tinha que ser maior ou igual a 5. E aí, o 2 que estava dividindo, passou multiplicando e a gente obteve essa expressão. Certo? Tudo bem até aqui? Sim? Vamos ver se a gente consegue resolver mais uma. É, a última 11. Ao organizar o orçamento de sua família, um casal definiu que seus gastos mensais não poderiam ultrapassar o teto no valor de 3 mil reais. Ou seja, tudo que o casal pode gastar é até 3 mil reais. Concorda? Então, ele fala, não pode ultrapassar o teto no valor de 3 mil reais. Ou seja, se eu gastar 2 mil reais, está ok? 2 mil reais. Se eu gastar 3.500, ok? Não, não pode. Tem que ser até 3 mil reais. Ou seja, os seus gastos, eles têm que ser menores ou iguais a 3 mil reais. Concorda? Porque ele está colocando, não pode passar de 3 mil reais. Pode ser 3? Pode. Pode ser 2.900? Pode. Pode ser 2.500? Pode. Pode ser 3.100? Não, até 3 mil. Então, quer dizer que os seus gastos, eles têm que ser menores ou iguais a 3 mil. Qual é a função aqui? A inequação que melhor representa? Concorda que é a letra A? Então, gastos menores ou iguais a 3 mil. Certo? Então, com isso, a gente resolveu juntos o exercício 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vamos fazer o seguinte. Tentem resolver as atividades propostas aqui no final do capítulo, sendo essas atividades a número 3 da página 311, principalmente, para que a gente consiga ter uma boa resolução. E a número 9 da página 313, tá bom? E aí a gente conversa no chat, ok? Então, um beijo. Até daqui a pouco. E aí Tchau. E aí Tchau. E aí Tchau.